SILENT, BABY, BABY POD' Peita da loja Encomento droga POD' Dizem que não sai de lá Dizem que eu sou mais forte Dizem que não sabe lá POD, POD' É peita da loja Encomento droga POD Dizem que não saiba lá Dizem que eu sou mais forte Dizem que eu não sai de lá POD' Entra nesse posto do passamento Eu tô na mão da porta do Tottenham E para agora o GPS, para agora o GPS Ela quis saber, tá? Onde que eu vivia? Que diria? Que daria? O mundo todo pra você Cuidado que pedia, que diminuía Quando eu corrimava toda dor que sentia sumia Olha pra essa bunda e pensa Esse é o patrimônio meu Conquistando o ganho, conquistando os fases E ela que é um pedaço do pedaço meu Que é um pedaço do pedaço mole Tudo que se psh 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 Sabe que eu bebeu quando eu vencer o body? Sabe do meu lore? Sei que quando foge Pede tudo envolve, perde tudo love, perde tudo Vou pronti pra longe, com a modelo Eu me vejo diferente lá no espelho Eu me vejo com raiz de onde navego Eu tô tipo, tipo um Porsche, mas não sei fake Pega, pega, faz, na conta igual Entrega pros menino de louva, sem intimidar, sem diga, lá 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 clica e só sem intimidar o bote bote pica da loja e comenta drogas bote pote Encomenda drogas bote bota pote Pisa que não sabe lá bota pisa que eu sou mais bote Pisa que não saia de lá bota pote pote pica da loja Pisa da loja e comenta droga bote bota pote pote Pisa que não sabe lá bota pisa que eu sou Mike bote O meu jeito é quem não sai de lá Me lhe fospe, desce na rua tipo me lhe fospe Ela quer fazer visita aqui, ela quer fazer visita Cinco da matina sempre nessa, se não vai cumprir não vai pro mestre Eu que não vou ser protagonista dessa festa Cuidado com a sua alma que isso é tudo que lhe reza Apertou minha mão com maldade nos olhos Agora você tenta me ver quando você vê no espírito Acho que você tá precisando abrir um pouco os olhos Ela diz que eu sou o sonho, sou o pesadelo Peita da loja, peita da loja Encomenda a droga, 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 pode Vizer que não sai de lá Vizer que eu sou Mike, pode Vizer que não sabe lá Pode, pode, pode Peita da loja, encomenda a droga, pode Encomenda a droga, é esporte Vizer que não sabe lá Vizer que eu sou Mike, pode Vizer que não sabe lá Vizer que não sabe lá Vizer que eu sou Mike, pode